Olá pessoal, a Wander agradece a sua preferência pelos nossos produtos e hoje em especial pelas nossas roçadeiras à gasolina. Nosso trabalho a partir de agora é junto com você demonstrar o passo a passo para a correta montagem e funcionamento, considerando as principais informações do manual do produto e dicas de uso para assegurar a maior vida útil da roçadeira e a sua segurança. Tudo isso de um jeito fácil para valorizar o seu tempo e contribuir com a sua atividade. Acompanhe com a gente a demonstração e bom trabalho! A Wander tem cinco modelos de roçadeiras à gasolina indicadas para diferentes tipos de aplicação e de acordo com cada necessidade de uso. Para uso profissional de alto desempenho na manutenção de grandes áreas temos a RGV 640, a RGV 540 e a RGV 512. E para os trabalhos semiprofissionais em áreas menores de residências, condomínios e chácaras temos a RGV 426 e a RGV 327. Todas elas vêm em uma embalagem funcional e acompanham. Lâmina três pontas, carretel com fio de nylon, cinto duplo com suporte, frasco dosador graduado para a mistura correta da gasolina com óleo dois tempos, um conjunto de chaves e acessórios para a montagem e o manual, que recomendamos que você leia, pois é fundamental para a correta montagem e funcionamento do equipamento, além de enriquecer muito os seus conhecimentos sobre o nosso produto. Tenha em mãos esses itens para facilitar a montagem. E agora eu vou contar com a ajuda da nossa equipe técnica para colocar tudo isso em prática. Vamos lá? Inicie a montagem pelo gatilho do guidão, fixando-o através deste parafuso. Coloque a mola grande no castelo de fixação e, em seguida, a base da manopla, posicionando e ajustando o guidão sobre ela. Posicione a mola pequena. E então, monte a cobertura da manopla, a própria manopla e, por fim, regule o guidão na melhor posição para você manusear a roçadeira, apertando a manopla para fixar o sistema. Pronto! Essa primeira parte já está ok. Agora vamos montar a proteção. Posicione a proteção no tubo da roçadeira e os dois parafusos superiores. Com o auxílio de uma chave, aperte todos os parafusos. Vale destacar que o uso da capa de proteção da roçadeira é indispensável para garantir a sua segurança e de pessoas próximas da área de trabalho. Por isso, jamais faça o manuseio do equipamento sem este acessório. As nossas roçadeiras podem ser utilizadas tanto com lâmina quanto com carretel de nylon, de acordo com o tipo de aplicação. Para montar a lâmina 3 pontas, você deve posicionar a flange interna no eixo da roçadeira, a chave no furo de fixação para travar o eixo e, então, a lâmina 3 pontas e a flange externa. Em seguida, coloque a flange de proteção da porca, a porca e, por fim, aperte o conjunto com o auxílio da chave múltipla que acompanha a roçadeira, utilizando a chave para travar o eixo. Lembre-se que a rosca do eixo é esquerda. Para montar o carretel de nylon também é bem simples. Posicione a flange interna no eixo da roçadeira, a flange externa e o carretel de nylon. Em seguida, trave o eixo com o auxílio da chave e gire o carretel de nylon no sentido anti-horário, para fixá-lo corretamente no eixo. Quando o fio de nylon do carretel acabar, uma dica bem importante é saber a colocação correta no carretel e o comprimento ideal de fio para o seu trabalho. Para colocar o fio de nylon no carretel da roçadeira, solte a porca-borboleta e retire a parte superior. Passe o fio de nylon pelos orifícios internos e puxe as extremidades até que o fio encaixe no rasgo da divisória central. Enrole o fio no carretel, tomando cuidado para que cada extremidade fique de um lado, considerando a divisória central. Passe as pontas do fio de nylon pelos rebites de alumínio, deixando um comprimento de até 15 centímetros para o lado externo e feche o carretel. Lembre-se que durante o trabalho é normal o desgaste do fio de nylon. Para ajustar o seu comprimento, você deve puxar a parte superior do carretel e girar até o próximo encaixe. A extensão ideal do fio é com base nesse contorno do próprio carretel, que não deve exceder a 15 centímetros. Agora a roçadeira está quase montada e vamos colocar em prática mais algumas dicas importantes. Vem comigo! Antes do uso da roçadeira, é importante reforçar a segurança. Por isso, os EPIs como óculos, abafador de ruído, luvas, botas e perneiras são fundamentais, garantindo a sua proteção. Pensando nisso, nossas roçadeiras acompanham um cinto duplo com ajuste de altura, que oferece maior conforto e segurança durante o uso. Para ajustá-lo, basta regular o cinto conforme a sua altura e melhor posição de manuseio, garantindo maior ergonomia e firmeza do equipamento na utilização. A altura também pode ser regulada através dos 5 pontos de ajuste na roçadeira. O cinto conta com um sistema de abertura rápida em caso de emergências. Para removê-lo, basta puxar esta alça. Além disso, a roçadeira também conta com uma opção de remoção rápida, bastando puxar a fita vermelha e o equipamento é completamente liberado. Para o correto funcionamento e maior vida útil da sua roçadeira, o cuidado na hora do abastecimento é fundamental. Utilize sempre gasolina comum e óleo dois tempos de boa qualidade na proporção de 25 para 1, ou seja, 4% de óleo. Essa dica é muito importante! Para facilitar o abastecimento, as nossas roçadeiras contam com um frasco dosador graduado para a correta proporção do combustível e mistura, evitando danos ao seu equipamento. Para ligar o motor, posicione a roçadeira em uma superfície plana e estável com as lâminas ou carretel de nylon livres de qualquer obstrução. Certifique-se sempre que não existam objetos que possam ser tocados quando o motor entrar em funcionamento e esteja também atento à sua segurança. Pressione a bomba injetora em torno de 7 a 10 vezes até que a gasolina seja visível. Mova a alavanca do afogador para a posição fechada. Se o motor ainda estiver aquecido, não é necessário fechar o afogador para dar a partida novamente. Pressione a trava do gatilho e o botão do acelerador com meia aceleração. Coloque a chave geral na posição liga. Segure o equipamento com firmeza para baixo. Puxe o manípulo de partida até sentir uma resistência e, em seguida, puxe-o fortemente para dar a partida no motor. Após aquecer o motor, coloque o afogador na posição aberto, lentamente e pronto. Agora é só trabalhar. Para desligar a roçadeira, basta colocar a chave geral na posição desliga. Antes de guardar ou transportar a sua roçadeira, aguarde o completo esfriamento do motor e drene toda a gasolina do tanque de combustível. Quando o tempo de armazenagem for superior a dois meses e inferior a um ano, certifique-se de drenar o tanque de combustível, drenar o carburador e cobrir a roçadeira para evitar umidade e acúmulo de poeira. Roçadeiras devem ter manutenções periódicas, seja a cada uso ou de acordo com os períodos indicados em nosso manual, pois isso interfere diretamente na vida útil e performance do equipamento. Essas manutenções vão desde a limpeza da máquina, a verificação de peças como filtro de ar e combustível, carretel e lâminas, entre outras. Lembre-se que para a troca de peças você pode contar com uma assistência técnica especializada a Wonder mais próxima. Consulte em nosso site. E reforçando, em nosso manual consta uma relação com eventuais situações que podem ocorrer durante o uso da sua roçadeira e suas respectivas soluções. Agora você já sabe como montar e conhece melhor a sua roçadeira Wonder. Conte também com outros produtos do nosso mix que podem agregar muito mais ao seu trabalho com qualidade, potência e muita durabilidade. Em nosso site você poderá navegar e encontrar ainda mais informações sobre os nossos produtos. E se tiver qualquer dúvida técnica, estaremos sempre à disposição para ajudar. Obrigado por escolher a Wonder e bom trabalho! . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri